16 migrantes morreram no mar Ajeu depois do bar, quando seguiam ter afundado. A notícia foi avançada pela guarda costeira grega, que adiantou que destas 16 pessoas, pelo menos 5 eram crianças. O incidente ocorreu este sábado, junto à costa com a Turquia. Segundo fontes próximas às autoridades, foram 3 sobreviventes da embarcação que deram um alerta. Ainda não se sabe qual é a nacionalidade das vítimas.